A gente tentou receber o governador, que ele estava vindo na cidade para a inauguração de algumas casas populares e ao chegar lá a gente foi recebido pela polícia militar de conquista fazendo um paredão e possibilitando a nossa passagem, intimidando a gente a não fazer esse movimento. No momento, me recordei agora que eu tenho até filmagem aqui no celular, se você quiser depois, o secretário do governo de conquista, me fale o nome agora, mas tem no vídeo, a gente parou ele, ele deu uma entrevista, ele pediu para a gente parar a nossa movimentação para o governador e tal, por estar recebendo essas pessoas, que seria muito importante, e parar por um tempo, só dar uma pausa enquanto o governador estivesse.